Após quatro anos à frente da administração de Santo Ângelo, o prefeito Valdir Andres. Que balanço faz, prefeito? Momento a despedida. Balanço positivo, cumprimos o nosso viver, estamos com a consciência tranquila. Temos feito tudo aquilo que pudimos fazer em favor do município de Santo Ângelo. Enfrentamos a maior crise financeira da história do nosso país e também dos municípios. Mesmo assim, realizamos obras importantes e caminhamos Santo Ângelo para o ritmo de desenvolvimento. Deixamos projetos importantes para Santo Ângelo. E o principal é que eu fiz tudo aquilo que podia fazer em uma época de tanta dificuldade para Santo Ângelo. Saio com a consciência, como disse, um dever tranquilo, agradecido à nossa população, pelo apoio a nossas entidades e todas as pessoas de Santo Ângelo que compreenderam todas as dificuldades que passamos, mas que deixamos, eu tenho a certeza, uma cidade melhor para se viver.